Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do sistema Emovida Web, agência transfusional. A ferramenta vai possibilitar o controle das etapas envolvidas no processo de transfusão de sangue. Vamos acompanhar o evento que tem a presença do ministro da Saúde, Arthur Quiro. Sobre os avanços conquistados pelo Ministério da Saúde no âmbito da política nacional de sangue e hemoderivados. Neste momento fará uso da palavra o senhor coordenador-geral de sangue e hemoderivados, João Paulo Bácara de Araújo. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde, doutor Arthur Quiro, excelentíssima senhora secretária da Assistência à Saúde da SAS, doutora Lumena Furtado, excelentíssimo senhor Arthur Couto, diretor de Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, excelentíssimo senhor Giliate Coelho, diretor do DataSus, parceiro da Coordenação do Sangue, e prezada amiga doutora Júnia Sioff, presidente da Fundação Hemominas, nessa mesa representando toda a Hemorrede Pública Brasileira. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Com muita alegria e muita honra que eu abro essa reunião, mas antes de dar boas-vindas a todos, eu gostaria de licença ao ministro para tecer um pequeno comentário da nossa alegria, da nossa esperança e da nossa certeza de que a política de sangue continuava caminhando como vem caminhando, até um pouco mais impulsionado pelo breve relato que eu vou fazer para vocês. Em 1999, quando se inaugurava a Anvisa, a política do sangue através da COSAR migrou para a Vigilância Sanitária e lá então começou até uma participação na Anvisa, através da Agenda Geral de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, da Política Nacional do Sangue e da Regulação Sanitária do Sangue. Esse processo perdurou até 2003, até o final de 2003, caminhou bem, o sangue avançou muito na questão da qualidade, da eficácia do sangue como produto, mas em 2003, na primeira gestão do presidente Lula, houve o entendimento de que a política do sangue não podia se pautar tão somente ou com ênfase maior na questão regulatória e tinha que trazer um pouco de atenção para a atenção à saúde. E, nesse momento, o ministro Artur Quioro, na época, era o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, o DAI, coordenou o processo de transição da Política Nacional de Sangue, da Anvisa, para o Ministério da Saúde. Foi uma medida mais do que acertada e o foco era exatamente ampliar a atenção hemoterápica e a atenção das doenças hematológicas, os grandes grupos, naquele momento, que eram as coagulopatias e as hemoglobinopatias. Bom, nesse tempo em que o doutor Artur Quioro esteve à frente do DAI, alguns outros avanços foram muito nítidos na questão da hemoterapia, e eu falo isso para mostrar a tranquilidade que nós temos pela presença do ministro e o seu foco e a sua atenção muito voltada para a questão da hemoterapia e da hematologia. No primeiro mês do ano de 2004, numa pressão insuportável das multinacionais para a implantação do NAT no Brasil, a um preço extorsivo e que inviabilizava a aplicação daquela metodologia, o ministro Artur Quioro comandou e orientou a elaboração da portaria 112, que vocês todos conhecem, que preconizava a implantação gradual do NAT nacional, com estímulo ao desenvolvimento desse produto. E o produto está aí exitoso, ministro, o senhor conhece bem a história dele. Fabricado de biomanguinhos, que é o grande parceiro do Ministério da Saúde. Bom, uma grande queixa que se tem hoje e de muitos anos é a questão do financiamento da saúde. Foi também na gestão do ministro Artur Quioro, na direção do DAE, que ele orientou e encaminhou para a assinatura da portaria 1337, que vocês todos conhecem, que trata da questão do ressarcimento do sangue usado nos serviços privados. Como o foco da sua gestão daquela época era a questão da melhoria da atenção, o ministro Artur Quioro trabalhou também pesadamente na questão da Hemobras, que amplia dessa forma a questão do fornecimento dos hemobras derivados. E foi através dele também, da sua orientação, que foi publicado, em junho de 2004, na portaria 1080, 1082, se não me falhar a memória, que introduzia o Programa Nacional de Atenção Integral aos pacientes portadores de hemoglobinopatias, de doenças de fosforo e outras hemoglobinopatias. Que resultou no Programa Nacional de Atenção Integral, e que todos conhecem o sucesso que é, inclusive, com cooperações internacionais para outros países da América do Sul e da África. Então, isso aí é só para mostrar a vocês o quanto nos tranquiliza ter, como ministro, uma pessoa que tem essa visão bastante diferenciada nas questões da hemoterapia. Sem contar que, recentemente, agora, no seu retorno ao Ministério da Saúde como ministro, ele participou, empenhando o seu esforço na questão da estímula à doação voluntária de sangue, participando, no ano passado, da Solenidade do Dia Nacional, do doador de sangue, e vem também trabalhando com foco na ampliação ao acesso dos pacientes de fosforo na questão do transplante medula óssea. Então, era só para fazer um breve relato da importância do ministro, em frente às nossas políticas, e que isso nos estimula muito. E nos estimula muito no sentido de eu conhecer, e me permita, e depois pode discordar se estiver errado, do seu foco na questão do fortalecimento das políticas públicas, e nela inserida a política pública do sangue, que é uma grande demanda da Hemorrede pública, a gente vem perdendo espaços que não deveríamos estar perdendo, e isso também nos tranquiliza muito e nos estimula muito. Bom, fechando esse parêntese, eu queria, então, dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras que participam dessa reunião importante da Hemorrede, dizer da nossa satisfação de estar recebendo nessa primeira reunião da Hemorrede pública 12 novos coordenadores de Hemorrede, de todos os estados, se nós tivermos mudanças, Amapá, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Sul, o estado, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe, são estados importantes com grande tradição na hemoterapia, e que será muito bom a participação deles nessa primeira reunião, aonde, aí vocês me permitam ler, aonde essa reunião tem o foco de propiciar discussões por meio de grupos temáticos sobre gestão de informática, atenção hematológica e hemoterapia, a qualificação técnica e gerencial da Hemorrede, bem como abordar temas sobre a produção hemoterapia, custo e hemoterapia, que é um conceito que a gente tem que implantar na Hemorrede, trabalhar com custos, para a gente falar que é caro ou é barato, que o financiamento é suficiente ou é suficiente, se nós não tivermos centros de custos bem implantados, bem implementados, fica difícil discutir essa questão e trazer essas demandas ao Ministério. Além disso, ela incorporar sugestões de forma participativa na discussão da nossa coordenação, com respeito ao PPA 1619. E, nesse sentido, esse evento corrobora com o momento do Ministério da Saúde, que tem se debruçado sobre o elenco de prioridades para o planejamento em saúde, visando a eficiência dos gastos públicos e a efetividade das ações para a ponta do sistema. Essa é uma cobrança que o nosso ministro e a nossa secretária têm feito, a questão de nós, gestores públicos, olharmos para a ponta do sistema, e não deixarmos a nossa visão ficar muito centrada no nível central das coordenações, tanto a nível estadual quanto federal. E, dessa forma, então, senhor ministro, eu queria agradecer, sobre maneira, a presença do senhor e da nossa secretária, dos outros componentes da mesa, dizer da satisfação de estar começando hoje essa reunião, principalmente, dando as boas-vindas a esses novos gestores, e espero que eles consigam absorver a vontade de todos nós aqui de avançarmos nas políticas públicas do SUS, e dizer também para o ministro que ontem nós tivemos uma reunião preliminar a essa, que foi para tratar sobre a questão do nosso programa de avaliação externa da qualidade, o AIQ, que a gente fala, dos quatro módulos, imunomatologia, NAT, hemocomponentes e sorologia, no sentido de reforçar a participação institucional entre o ministério e os hemocentros coordenadores que participam como instituições produtoras, e também traçar esperança de novos financiamentos. Então, eu dou as vindas a todos e a todas, desejo que esses dois dias sejam realmente bastante proveitosos, que a gente possa aprofundar nessas discussões, agradeço ao ministro a gentileza e essa amizade sempre demonstrada, de fortalecer a hemorrede pública, à nossa secretária e aos demais participantes da mesa, e espero que o ministro possa vislumbrar o que significa hoje o lançamento do módulo agência transfusional do nosso sistema imovido EBI, numa parceria muito forte com o DataSus. Muito obrigado e um bom dia a todos. Assistiremos agora a apresentação sobre o módulo Agência Transfuncional Sistema Emovida Web, que será feito pelo responsável da área de gestão de informação da Coordenação Geral de Sangueiros e Derivados, Diego Lima Quintiano da Silva. Bom dia a todos. Vou fazer com grande satisfação que vou fazer essa apresentação do módulo Agência Transfusional do Sistema Emovida Web, Ciclo do Sangue. Só resgatando um pouco do histórico do sistema, primeiro foi feita uma identificação das necessidades das áreas de hemoterapia, quanto a necessidade de um sistema informatizado. Foi feita a parametrização do sistema, com o apoio da área técnica de hemoterapia da Coordenação de Sangue, e um grupo técnico de especialistas da rede de hemoterapia. Em outubro de 2014, com a vinda do Dr. João Paulo Bacara para a coordenação, foi feita uma repactuação do cronograma de desenvolvimento do sistema, onde foi feita a priorização do módulo Agência Transfusional, uma vez que as agências transfusionais representam a maior parte do serviço de hemoterapia do país. No dia 18 e 19 do mês de março, nós fizemos a homologação do sistema, junto com o apoio de um especialista da rede, e no dia 25 a 27 do 3, nós fizemos a implantação e homologação do piloto no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Então, o sistema foi implantado, 80% da equipe treinada e capacitada para a utilização do sistema. Hoje, o Hospital das Clínicas que utilizava uma planilha de Excel tem um serviço informatizado, e um serviço que utilizava um sistema privado, hoje utiliza um sistema público do país. Uma das características do sistema é acesso à internet, e assim, nós estamos já trabalhando com o módulo offline para esse sistema, visando, muitas vezes, por o serviço não ter uma rede confiável, uma rede intermitente, então vai ficar mais fácil a utilização do sistema dessa forma. Outra característica também, ele é um instrumento de coleta de dados e informação para subsidiar nas políticas públicas para a rede de hemoterapia. Ele vai conter também um manual do usuário, e visando a interoperabilidade, nós já destacamos aqui também que ele vai ter interoperabilidade com o SCPA, que é um sistema de cadastro de acesso do Ministério da Saúde. Ele já está também no padrão ISBT 128, com a rastreabilidade das bolsas de sangue, e o Senex, que hoje é o nosso Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o que nós precisamos fomentar na atualização desses cadastros para a utilização do sistema. Ele vai ter níveis de acesso diferenciados, e o sistema vai ser implantado de acordo com a adesão do serviço. Então, os serviços que fizerem a adesão, vai ter sua equipe treinada, capacitada, e será feita a adesão ao sistema imovido WebCiclo do Sangue, módulo Agência Transicional. Aqui são os perfis de acesso, Supervisor de Agência Transicional, e o Técnico de Agência Transicional, mas também vai ser disponível também para a gente incluir outros perfis dentro do módulo, caso haja necessidade. Aqui é uma telinha das funcionalidades dele, para você poder fazer a conexão, entra com e-mail e senha, já com o serviço cadastrado. Você pode escolher o perfil de acesso, então, assim, cada usuário dentro do serviço de hemoterapia vai ter um perfil e acesso diferenciado dentro do sistema. Aqui é um módulo de administração para cadastros, cadastro de paciente, médico, planos de saúde, caso haja necessidade de um ressarcimento ao erário público, se o paciente tiver um plano de saúde, registro de lotes e reagentes de produtos, relacionar reagente em uso. Essa é uma funcionalidade também de estoque, que é cadastro de bolsa recebida, consultar estoque de bolsa e realizar movimentação de bolsa. E outras funcionalidades. Importar requisição transfusional, requisição de exame, imprimir etiquetas do paciente, lançamento de resultados de exame, retipagem, vincular bolsa de sangue, etiqueta de bolsa reservada, guia de fornecimento de transfusão, transfusão, sinais vitais do paciente, e reação transfusional também. Eu quero deixar um destaque, que o sistema já vai estar preparado para exportação para o sistema de notificação da Anvisa, que é o Notivisa. Então, caso haja qualquer tipo de reação transfusional, o sistema já vai estar parametrizado para a gente fazer essa exportação. Um campo de consultas, para você consultar pacientes dentro do sistema, registrar intercorrência de exame, repetição de exames, e alterar a tipagem do paciente. Isso aqui é uma guia de fornecimento, caso o serviço precise fazer, faça a impressão dessa guia, pode colocar todos os dados. Aqui é uma guia para realizar a transfusão. E eu quero agradecer à equipe da gestão da informação, à Ana Paula Duarte, que foi a gestora desse projeto, dentro da coordenação, que hoje ela está em um projeto maior, que é na licença maternidade. E, assim, agradecer ao doutor João Paulo Bacara, ao ministro doutor Arthur Quioro, e o pessoal do DataSus, que foi um parceiro fundamental nesse processo. Obrigado a todos. Ouviremos agora o senhor diretor do DataSus, Giliarte Cardoso Coelho Neto. Bom dia a todos. Bom dia, ministro, bom dia, Bacara, secretária Lumena, doutor Arthur, doutora Júlia, todos os participantes aqui. Prazer em saudar vocês aqui em Brasília. Nossa equipe do DataSus, Helmo, José Eduardo, Jaqueline, que foram fundamentais a montagem desse sistema. Queria falar rapidamente que a gente tem uma parceria, uma ótima parceria com a Coordenação de Sangue, com a Hemorrede. A gente tem esse sistema, é fruto dessa parceria, vai aumentar a transparência e a eficiência nos nossos centros, primeiramente nas agências transfusionais. É um sistema que já está no ar, vocês podem acessar pelo endereço emovida.saude.gov.br, saudar o Diego, toda a sua equipe. E dizer que a gente está, esse é um passo fundamental e que nós temos alguns passos que vamos dar ainda fortemente esse ano. A gente vem no convite que o ministro fez pra gente assumir o DataSus, ele ressalta muito, a própria secretária Lumena, uma palavra muito forte, que é a palavra da integração e da interoperabilidade entre os nossos sistemas. Então, a gente deu um primeiro passo pra interoperar com os nossos sistemas básicos e a ideia é que a gente abra essa agenda agora com os nossos sistemas clínicos de prontuário eletrônico, esses hospitalar, com os nossos sistemas de regulação e a gente consiga ter, de fato, uma rede de sistemas um pouco mais avançada do ponto de vista da integração. Além disso, sabemos que existe um conjunto de sistemas que são utilizados hoje, existe a Explaniz Excel que a gente precisa substituir urgentemente e existem sistemas que já estão em funcionamento no Brasil e a ideia é que a gente consiga também interoperar com esses sistemas. Então, a gente também está se abrindo aqui pra esse debate com esse público e estamos disponíveis aí pra essa agenda. Então, é isso. Saudação. Muito obrigado. A gente quer reforçar essa parceria. Anunciamos a palavra da senhora secretária de Atenção à Saúde, Lumena Furtado. Bom dia a todos. É uma alegria pra gente estar recebendo vocês aqui nesse encontro da Emo Rede. Queria saudar o nosso ministro Arthur Quioro, que tem um carinho especial por essa área. Obrigada por estar aqui conosco. Saudar o Giliate, diretor do DataSus, que tem sido um parceiro fundamental nesse processo de renovação do trabalho com a informação. Saudar a Júnia, que aqui representa toda a Emo Rede Pública. Em nome dela, saudar todas as equipes de Emo Rede que estão aqui presentes no encontro. Saudar o Arthur Roberto, um parceiro importante da Biomanguinhos. Saudar a Sueli, diretora de junta do Daete, que está ali conosco. Está aqui. Obrigada, Sueli, por estar aqui. Saudar o Bacara, que, em nome dele também, toda a equipe que trabalha na Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. Queria dizer que, para a gente, é muito importante poder estar aqui hoje, durante esses dois dias, que são dois dias de trabalho, com todas as equipes de Emo Rede. Nós temos 12 coordenadores novos que também estão chegando agora na Emo Rede, dos estados, que mudaram recentemente a coordenação. E é fundamental que a gente possa, de fato, nesses dois dias, como o Bacara já anunciou, nos aprofundarmos sobre os desafios que cada estado tem, os desafios que cada Emo Rede encontra, fazer o planejamento pensando não só nesse ano, mas colocando as bases do planejamento para os quatro anos de trabalho, para que a gente possa, de fato, estar conseguindo construir metas conjuntas, construir estratégias conjuntas de apoio, de qualificação. A discussão da qualidade, que é uma discussão muito cara, essa coordenação, tem sido central no processo de debate, de planejamento dessa área. A gente está colocando muita expectativa que esses dois dias possam ajudar a trazer mais conteúdos para esse processo de organização do trabalho das Emo Rede. Então, estamos contando muito com o esforço de cada um de vocês. A gente tem clareza, e tem sido uma discussão importante, de que esta é uma dimensão fundamental de um cuidado qualificado, de um cuidado humanizado. Então, colocar a discussão do cuidado mais global para poder também orientar toda a discussão específica do trabalho da Emo Rede tem sido fundamental e importante. Queria estar chamando a atenção para esse sistema que estamos lançando hoje, que é o módulo do sistema maior que ficará pronto até o final do ano. É o módulo das agências. Então, são 1.700 agências que podem passar a utilizar o sistema, mas será por adesão, portanto, o trabalho de cada um de vocês nos estados, para poder conversar com as agências, colocar a importância de termos um sistema único, usado por todos, que garanta, de fato, informações de qualidade, as mesmas informações, que permita qualificar no ano que vem, quando a gente sentar junto de novo, o próprio planejamento, com outra possibilidade de informação melhor, para que todos possam estar usando de uma outra forma. Mas isso só vai acontecer se cada um de vocês puder nos ajudar nos estados a fazer esse trabalho que garanta a adesão do maior número possível de agências. Então, a gente tem 1.700, se a gente tem um ano, um ano e pouco, para conseguir, de fato, chegar em todas as agências, mas seria fundamental o esforço de vocês para estar nos ajudando nessa perspectiva. E a gente está, como o Giliate falou, fazendo também agora, iniciando com o DataSus, um trabalho para que esse sistema emovida, que terá outros módulos também até o final do ano, possa também estar integrado com outros sistemas, inclusive, só dos sistemas que eram usados na área do sangue, cinco serão substituídos por esse sistema. E, além disso, vamos agora investir na integração desse sistema com os outros sistemas do SUS, por exemplo, o Estudo Hospitalar, para que a gente possa ter, cada vez mais, de fato, um processo informatizado nos nossos serviços. Então, eu queria desejar um ótimo trabalho para todo mundo, que sejam dois dias intensos de reflexão, de debate, de proposição, para que a gente possa sair daqui com mais qualidade no nosso processo de planejamento. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro. Bom dia a todos, a todas. Eu quero manifestar a minha satisfação de poder me reunir com vocês neste momento. Imagino que o dia de trabalho ontem já foi muito intenso. nós temos uma oportunidade de avançar bastante do ponto de vista do planejamento da nossa Emo Rede. Eu sei que esses encontros têm um significado muito especial, não apenas porque eles permitem trocar experiências, que eles permitem a gente trazer os nossos problemas, mas, acima de tudo, armar da melhor maneira possível o jogo da Emo Rede para poder atender bem a população, os usuários do sistema de saúde com segurança, com qualidade, que acho que é o objetivo não só de quem atua na ponta, quem coordena as Emo Rede, quem coordena todo o trabalho de atenção, tanto na hemoterapia como na hematologia, mas também para nós que temos a responsabilidade de coordenar o sistema e a política de sangue em âmbito nacional. Eu quero fazer uma saudação à Lumena, nossa secretária, ao Giliate, que, nesse pouco tempo que está à frente do DataSUS, vem coordenando um esforço muito grande da equipe e compreendendo essa determinação. Eu estava comentando com ele aqui enquanto a Lumena fazia a fala dela, dizia, não, nós ainda temos cinco sistemas para entregar, integrar, e etc. Eu vi na expressão facial de muitos de vocês um certo ar de desconfiança. brinquei com o Giliate, você está vendo a expressão das pessoas, é exatamente isso que nós temos que enfrentar. E isso a gente só vai enfrentar com resultados muito concretos. Com credibilidade. E a credibilidade você conquista com produtos que funcionam, envolvendo as pessoas, dialogando, ouvindo, simplificando a vida. A informatização não pode jogar contra as nossas equipes, não pode jogar contra o usuário. ela tem que ser alguma coisa que gera potência para as nossas equipes para poder fazer melhor a gestão dos nossos serviços e qualificar. E eu acho que a coordenação de sangue fez uma demanda ao DataSus e o jeito de fazer a demanda ele é decisivo para as coisas darem certo. Se você não sabe muito bem o que quer, você jamais terá um sistema informatizado. Tinha um grande mestre de saúde pública que dizia o seguinte, informatizar a bagunça nada mais gerará a não ser uma bagunça informatizada. Informatização não vai resolver os nossos problemas se a gente não souber o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Mas ela é uma baita ferramenta e hoje imprescindível. Imaginar que a gente controlava sangue ou transfusões por planilhas de Excel é submeter a possibilidade de quem mexe com o Excel há muito tempo, sabe? A possibilidade de submeter a muitos erros, não necessariamente propositais, mas gera uma insegurança, gera retrabalho, gera uma necessidade de supervisão e uma insegurança muito grande. Então nós vamos avançar o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo o mais seguro possível. Então, Giliate, eu quero agradecer não só a você e a equipe do DataSus, mas cada uma das equipes, das coordenações, das diferentes áreas do Ministério que se põem a trabalhar junto, até porque a área da informática também não faz as coisas sozinhas, ela está sempre trabalhando junto com os clientes. E acho que a fase mais difícil vem sempre agora, que é a fase de uma boa implementação dos sistemas na ponta, nos serviços. Não adianta você ter um sistema que responde a todas as necessidades e as equipes não conseguirem incorporá-los na dinâmica no dia a dia. Quero saudar o Arthur, meu xará, Arthur Couto, diretor de Biomanguin, que tem sido um grande parceiro, não só, para a política de sangue, mas para diversas outras áreas de atuação em que a Biomanguin é nossa parceira, a Fiocruz, pertence ao Ministério, é um orgulho do Ministério. E a resposta, eu lembro, João, você estava retomando aqui um pouco da história da nossa vida, porque quando o cara começa a contar de 2003, está contando, no tempo que eu era jovem, quase do século passado, por pouco não foi no século passado, muito embora eu tenha começado em 1999. Mas quando a gente lembra, nós montamos a coordenação do sangue, você me ajudou a montar, de fato, e era uma área absolutamente nova, a gente tinha equipes muito qualificadas na Anvisa, mas naturalmente pelo próprio papel da Anvisa, a Anvisa não tem o papel da formulação da política, é uma agência de regulação importantíssima, que cumpre um papel cada vez mais importante do ponto de vista não só da proteção sanitária, mas inclusive participa do desenvolvimento das regras de conformidade do serviço, mas nós precisávamos pensar uma política nacional de sangue, que vai muito além. Então, quando eu vejo hoje, já 2015, portanto, um certo tempo que a gente envelheceu, os cabelos ficaram brancos, eu olho aqui os rostos, tentando ver se eu identifico gente que conviveu com a gente, a maior parte já renovou, isso também é bom, significa que os serviços também mudam, formam novos quadros, mas não são necessariamente os mesmos atores, nós éramos muito poucos e tivemos uma tarefa naquele momento de pensar algumas estratégias que eu lembro que muitos diziam assim, isso não vai dar certo, isso não vai ser realidade, o Brasil não tem condições, vocês estão projetando um padrão para a política de sangue e hemoderivados do país, que é incompatível com a nossa realidade regional, só um ou outro estado vão conseguir porque já partiam de um certo patamar, e eu acho que o grande esforço e talvez o grande esforço e o grande desafio é mostrar que um país com tanta diferença, com tanta singularidade, com estados com características tão diferentes, ele pode sim ter uma rede que avança olhando para essas singularidades, mas que não deixa ninguém para trás, não deixa ninguém para trás, que vai dando condições progressivas para que cada estado possa de fato qualificar a sua rede, organizar seu serviço, contar com o aporte do Ministério da Saúde que precisa compreender isso, aquele princípio que tem lá no SUS, que é o da equidade, ele é um princípio muito inteligente, porque ele parte da ideia de justiça, da ideia de justiça, mas não de um justiça que coloca a mesma régua para medir todo mundo, é mais para quem mais precisa, é esse olhar singular, então eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é ter uma política nacional que dê um padrão de qualidade como nós atingimos no que diz respeito ao sangue e hemoderivados, hoje o Brasil é um país mundialmente respeitado pela segurança da sua política, isso é fruto de um trabalho que todos nós, todos nós, não só o Ministério, mas cada uma das pessoas que estão aqui e muitos que não estão aqui que contribuíram muito para que a gente chegasse, e eu acho que a gente tem um motivo para se orgulhar, é muito interessante quando falam mal do SUS, eu aproveito aqui que muitos telespectadores da EBC estão nos assistindo, geralmente, pelo menos, a minha mãe costuma assistir, ela fica zapeando para ver se encontra lá alguma coisa, é muito interessante refletir assim, todo mundo quer falar mal do SUS, e diferente dos ingleses, que tem verdadeiro orgulho do Reino Unido, hoje eu estava vendo na imprensa, está acontecendo as vésperas da eleição, um debate entre os conservadores e os trabalhistas, e a polêmica entre eles é o seguinte, que um quer cortar mais impostos, outro quer gerar mais desenvolvimento da indústria, e todos eles usam como legado de que isso vai ser fundamental para poder continuar financiando o Sistema Nacional de Saúde, o SUS deles. É um motivo de tanto orgulho nacional, de tanta deferência, de tanta responsabilidade, que levam cada um por seu viés ideológico, mas todos eles têm como centro a defesa da política pública, do sistema público de saúde. E nós aqui no Brasil, a gente só desce a lenha, e por exemplo, eu não vejo ninguém dizendo o seguinte, olha só a segurança e a qualidade que nós conseguimos na nossa política de sangue e hemoderivados. Alguém aqui duvida disso? Quando a gente pensou na história do Nath, não, vai ser impossível colocar o Nath, não ser incapaz de pensar os custos. Era difícil até fazer essa discussão, porque era tão impraticável para a nossa realidade, e a gente, não, então nós vamos ter que internalizar, desenvolver políticas de conteúdo nacional, nós vamos ter que ter capacidade de dominar tecnologias, fazer com que a gente avance, ao invés de ser um país meramente consumidor de produtos, de insumos importados, que a gente reconheça o tamanho do país, um país agora com 202 milhões de pessoas, a potência, a riqueza desse país, uma economia que não é qualquer economia, a nossa capacidade científica e tecnológica, e uma coisa que não tem preço, que é o poder de compra pública. Quando a gente observa que o sistema público de saúde tem uma compra de produtos para 202 milhões de pessoas, isso produz uma capacidade de negociação que envolve escala e poder de compra que faz com que a gente tenha capacidade, de forma honesta, de forma objetiva, transparente, de conseguir usar essa capacidade para beneficiar a população e tornar acessível tecnologias que se a gente dependesse de importação ou simplesmente de regras de mercado, vai lá e compra se você tiver dinheiro ou se o teu plano de saúde cobrir, como acontece em muitos países, nós não garantiríamos a tão almejada universalização. Nós temos uma característica muito diferente. E aí eu aproveito para, não esqueci de terminar de saudar, o João, agradecer ao João Paulo e aí toda a equipe da coordenação por todo o carinho, fazer um agradecimento especial à presença da Júnia Morão, que representa a EMO Rede Público, mas também quero saudar todos os diretores e equipes dos demais Hemocentros, coordenadores de todos os estados, ao Diego pela apresentação, pronto, já fiz aquela parte que a gente tem que fazer, eu me empolgo aqui, já começo a falar, mas eu estava dizendo o seguinte, o nosso grande desafio é exatamente entender o momento que nós estamos vivendo, e sangue, aliás, a política de sangue e a política de transplantes, são as duas únicas políticas no âmbito do SUS que tem uma característica especial, porque de maneira geral o SUS aponta para a descentralização e atribui aos municípios uma responsabilidade muito importante na coordenação e implementação das políticas e aos estados também, mas sempre um caráter mais de coordenação e complementação. No caso do sangue e no caso dos transplantes, a lei federal é muito clara, ela é uma atribuição das secretarias estaduais de saúde. Ela é uma política que pela lei federal tem que ser pública. Ainda que a gente ainda tenha uma participação privada, nós temos que ser pública. Pública. a coordenação é pública, o interesse é público, o sangue é público, é proibido a comercialização, portanto, é o Estado brasileiro, e aí vocês têm um papel decisivo, que tem que fazer a regulação, eu não estou me refirindo na regulação só sanitária, não, que é a Anvisa, as vigilâncias também têm um papel importante para fazer, mas da coordenação da hebo-rede, do sistema que vai garantir o sangue, os hemoderivados e a própria assistência hematológica, que não pode ficar colocada em segundo plano. E aí nós vivemos uma situação relativamente excepcional, excepcional de diferente, mas que oportuniza um momento bastante interessante. Nós nunca tivemos uma renovação tão grande como tivemos recentemente no comando das secretarias de Estado da Saúde. Dos 27, 26 estados e do Distrito Federal, nós tivemos a troca de 23 secretários de Estado. só quatro foram mantidos. Não existe precedente na história do SUS, desses 27 anos de SUS, de trocas tão grandes no comando das secretarias de Estado. Isso significa, eu estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui, aqui na salinha, tomando um café com eles, estava dizendo o seguinte, isso significa que a coordenação de sangue, a SAS, vocês que coordenam as hemo-redes, terão que fazer um duplo papel, lidar com a transição na hemo-rede, porque à medida em que troca governador, troca secretário estadual, em alguns lugares acontece essa troca, então precisa acolher as novas equipes, os novos coordenadores, trazê-los para participação nessa rede, e ao mesmo tempo precisam fazer todo um trabalho junto aos novos secretários estaduais, para que eles compreendam este papel diferenciado que a hemo-rede tem e que o sistema estadual de transplante também tem, são as duas políticas, por quê? Porque tem uma lei federal, enfim, tem uma fundamentação legal que dá atribuições diferenciadas para o Estado, e eu não sei se isso é muito claro, não só para os secretários, mas para as novas equipes que estão no comando das secretarias de Estado, e é decisivo que elas compreendam, que elas fortaleçam a hemo-rede, que elas consigam garantir que esses recursos que são transferidos pelo Ministério da Saúde e os recursos próprios das secretarias estaduais de fato cheguem e sejam bem utilizados na nossa hemo-rede. Que ela consiga ter esse papel não apenas de prestação de serviço, porque vocês também têm essa característica, vocês ao mesmo tempo que tocam os serviços, vocês coordenam rede e vocês têm o equilíbrio nessas duas tarefas, nessas duas tarefas, na de prestar serviço e de coordenar os sistemas regionais de saúde. Portanto, eu considero um grande desafio esse momento, desafiador o momento que nós estamos vivendo. Então, João, eu acho que era decisivo que nesse encontro vocês discutissem estratégias de planejamento, de curto, médio e longo prazo, que faz parte um pouco da emenda que você nos leu, mas que vocês também pudessem estabelecer algumas estratégias, inclusive eu me comprometo a entrar naquelas que vocês considerarem adequadas, para a gente poder aprimorar esse diálogo com as novas equipes, fortalecer, estabelecer como é que vamos acolher os novos coordenadores e as novas equipes que estão dirigindo os novos, os demo-redes nos estados que tiveram troca, porque isso é decisivo. Desculpa aproveitar esse momento, nós estamos aqui talvez mais para comemorar o lançamento do sistema Emovida Web, neste componente, neste módulo agora, agência transfusional, nós já tínhamos feito em novembro o lançamento do anemia fosforme, está rodando bem. Eu tenho tido retornos inclusive da representação do movimento de pacientes de anemia fosforme, que sentiram, já sentem na prática em alguns estados onde já está implementado e rodando bem, dão retornos muito positivos. Eu tive uma audiência com eles no final de dezembro e outra agora no final de janeiro e foi muito interessante eles conseguirem reconhecer que alguma coisa que foi feita que já melhora o atendimento. Isso é muito legal. E acho que os próximos módulos do sistema Emovida Web, eles vão de fato conseguir garantir uma melhor performance do ciclo do sangue como um todo nesse interfaceamento de serviço com toda a interoperabilidade que o Giliate aqui nos colocou. 1.700 serviços que podem ser beneficiados. Por que eu estou dizendo que podem? Porque é por adesão. Os gestores locais vão ter que providenciar esse processo. Portanto, essa é uma tarefa também de fazer conseguir não só chegar a essa informação, de fazer todo o processo de implantação e de capacitação das equipes. E isso vai propiciar propiciar um maior controle dos processos envolvidos na transfusão de sangue. Vai facilitar muito a rastreabilidade. Isso é importante para a segurança. Vai fazer uma integração entre o sistema de notificação de agravos. Certo? E o sistema que lida com a vigilância sanitária. Então, toda integração entre vigilância epidemiológica e vigilância sanitária é sempre muito bem-vinda porque ela reforça a nossa segurança, reforça a qualidade dos serviços que a gente está falando. E nós estamos falando de mais de 3 milhões de transfusões feitas no último ano no nosso país. Portanto, nós não estamos falando de um procedimento pequenininho de pequeno impacto. Nós estamos falando de segurança para 3 milhões de transfusões feitas no sistema público e nos sistemas que não pertencem ao SUS, mas que se utilizam dos nossos produtos. Então, eu fico muito animado com esse encaminhamento que a gente está dando. Eu quero também chamar a atenção, aproveitar esse momento, não só, João Paulo, para atender a sua provocação, eu acho que já fiz isso, mas quero reafirmar mais uma vez, o nosso compromisso com uma erro e morrer de pública, com a política pública de sangue, nós não vamos abrir mão dessa perspectiva, é assim que o Congresso Nacional, depois de muitos debates contextualizados, está certo? na necessidade de garantir às pessoas o direito ao sangue e hemoderivados seguros, que protegessem suas vidas, foi por isso que a gente foi tentar diminuir cada vez mais a janela imunológica e conseguiu conceber, produzir, nacionalizar, distribuir o NAT, está certo? Que nos dá segurança contra a hepatite C, contra HIV, agora vamos conseguir para a hepatite B, vamos conseguir possivelmente para o futuro para a malária, quer dizer, eu acho que a gente integrar, diminuir cada vez mais a janela, melhorar a qualidade e a segurança desse sangue, mas eu quero também dizer que essa é uma área em que nós precisamos continuar investindo na produção de conhecimentos e novas tecnologias. Nós tivemos, de 2004 para cá, um investimento da ordem de 43 milhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e compra de equipamentos para a qualificação do nosso sistema. E eu acho muito importante que a gente também mantenha essa pegada, está certo? Entre 2015 e 2016, nós vamos disponibilizar 21 milhões para pesquisas na área. Ou seja, nós vamos colocar quase metade dos recursos que nós colocamos nos últimos 10 anos nos próximos 2 anos. Porque nós precisamos, como eu disse, cada vez mais ganhar espaço, liderar do que diz respeito à política de sangue, emoderivados, o conhecimento científico, à incorporação tecnológica crítica, com custo-benefício muito justificável, centrada nas melhores evidências científicas. Isso é um desafio. Esse é um outro papel que a Hemorrede, as nossas instituições vinculadas, as universidades, aos nossos institutos de pesquisa e produção de serviços, nós temos. Nós não podemos ficar para trás nessa corrida pelo sangue. sangue é autonomia. É autonomia não só para a vida, mas é autonomia para um país, para um sistema de saúde. E nós precisamos encarar essa possibilidade. Do mesmo jeito que a gente beneficiou 40 mil pessoas com anemia falciforme que se cuidam nos nossos serviços com o sistema web, nós vamos continuar trabalhando fortemente nesse sentido. E eu queria, por fim, só provocá-los para que ao longo das nossas discussões, a mesma vontade, o mesmo compromisso de acertar em relação à hemoterapia, a nossa rede de hemoterapia, a gente também se dedique na constituição, na rede de assistência hematológica. Nós não podemos ser um país que produz insumos, produz tecnologia, produz um sangue de altíssima qualidade reconhecido internacionalmente, com capacidade hoje de exportar nossas experiências, nossas tecnologias para outros países da América, para a África, enfim, para ser uma referência internacional e a gente descuidar da assistência hematológica para milhões e milhões de brasileiros que precisam contar na rede do SUS também com a assistência hematológica de qualidade. Nós não cumpriremos a nossa missão se nós não tivermos equilíbrio em relação a essas duas missões. garantir uma hemoterapia de fato diferenciadíssima e ao mesmo tempo garantir uma rede de assistência hematológica de muita qualidade. Muito obrigado pela oportunidade por me escutarem tão atentamente, por terem feito menos caretas de quando a Lumena falou dos próximos passos da informatização, mas tenho certeza, eu acho que se a gente trabalhar juntos, juntando esforços de verdade, numa atuação muito cinérgica, com muita cooperação, muito diálogo, nós vamos continuar conseguindo produzir mudanças substantivas no sentido de melhorar a qualidade da nossa política de sangue e moderivados para a população brasileira. Já fizemos muito, isso é SUS, SUS que funciona de verdade, mas nós podemos fazer muito mais, inclusive, para poder fazer com que, como eu disse, a população tenha orgulho de ter um sistema público que defende a sua vida e garante proteção sanitária, mas acima de tudo qualidade e direito a ter uma vida com mais qualidade. Muito obrigado. Obrigado.